Bom, gente, agora vamos conversar ao vivo com o João da Paixão. Ele que estava concorrendo às eleições para a diretor do IFMA Caxias, ontem foi às eleições e teve aí a vitória, a reeleição. Seu João da Paixão, bom dia, seja bem-vindo ao Pela Manhã. Bom dia, bom dia a todos. Achei de agradecer pelo convite por estar aqui. Tá certo, seu João. O senhor foi reeleito aí com uma expressiva votação no IFMA. Já quantos mandatos aí o senhor já está à frente do IFMA? Agora conheço que o senhor vai participar agora. Bom, eu fui agora à reeleição, né? Eu fui em 2016 eleito pela comunidade. Este é o meu segundo mandato, onde os técnicos administrativos, os professores e os alunos escolhem os seus candidatos. teve eleição ontem para a reitor e 26 campings que teve a eleição. E a gente foi eleito ontem para o segundo mandato. Acredito que foi um reconhecimento da comunidade acadêmica, que viu a nossa evolução dentro do campus, o crescimento do campus. A gente observa que conhece a rede federal do Maranhão, a gente é um dos melhores campos, que tem hoje em vários aspectos. E isso foi reconhecido pela comunidade. Então, eu queria agradecer muito aos nossos alunos, que tivemos a votação expressiva, dos nossos técnicos administrativos, dos nossos professores, que acreditaram no nosso trabalho. A gente escolheu até um lema importante, que era o orgulho do que foi feito e experiência para fazer mais. Nessa adversidade que se encontra econômica ao país, a gente precisa ter pessoas experientes, que precisam ter um bom relacionamento na reitoria, nas outras entidades públicas, parcerias. Enfim, a gente precisa estar preparado para a gente conduzir uma instituição grande, como é o IFMA, nessa situação econômica que se encontra o país. O senhor pegou agora uma... Durante sua gestão, atual gestão, durante uma pandemia, muito difícil lidar, é uma nova realidade. O que o senhor fez no IFMA para que os alunos não pudessem ser prejudicados? E qual é o que o senhor está pensando agora para o segundo semestre de 2020? Bom, nós iniciamos agora as aulas remotas. Teve a capacitação de todos os nossos servidores, professores, que irão iniciar essas aulas. Houve uma renovação desses professores no sentido de como dar aula, de mudar a forma de dar aula, de lidar com as novas ferramentas digitais. Então, houve um preparatório desses professores. E agora, a gente vai para essa etapa de iniciar essas aulas com algumas turmas, é piloto, depois a gente vai retornando com todas as demais turmas. E nós temos que ver essa questão da pandemia que está ainda no Brasil, no Maranhão, em especial em Caxias. A gente precisa retornar somente quando nós tivermos segurança para não ter problemas de saúde dos nossos servidores, alunos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nós vamos preparar o campus para recebimento desses alunos, do ponto de vista higiênico-sanitário. Nós já temos um comitê de enfrentamento, um comitê de enfrentamento ao corona, que são os servidores, que nós temos um comitê. E esse comitê, ele vai decidir e preparar o campus para o recebimento desses alunos assim que retornarmos à pandemia. Ok, Sr. João, eu gostaria de agradecer a sua participação ao vivo aqui no Pela Manhã. Lhe desejar parabéns por essa reeleição. Boa sorte também à frente de mais quatro anos dessa instituição, que é bastante importante. Também é parceria do município, agora nesse período de pandemia. Muita coisa colaborou com o município nessa questão de doações. A gente agradece também em nome de toda a cidade de Caxias. Obrigado e parabéns mais uma vez. Nós tivemos essa boa parceria com a prefeitura e esperamos continuar para que a gente possa estar dando a nossa contribuição para o setor municipal. Ok, Sr. João, obrigado pela participação, um ótimo dia e tudo de bom para o senhor. Bom trabalho. 7 horas e 28 minutos, 7 e 28, dá tempo rapidinho para as mensagens, Catarina? Vamos lá rapidinho para as mensagens para finalizar o programa de hoje, porque tenho muita mensagem aqui e quero agradecer a audiência de todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Tem mensagem, cadê? Bom dia, aqui na Vila Conquista e a Sheila. Bom dia, Sheila. Alô, aqui é o Keniston. Estou ligado. Itapé Cruzinho, bom dia. Amanheceu também assim, muita neblina. Valeu, Itapé Cruzinho. Aquele abraço. Vamos lá. Olha, o melhor está por vir. Acredite, quinta-feira abençoada. Amém, obrigado. Bom dia, aqui na Ayrton Senna. Aliás, bom dia, sou o Ayrton da Santa Terezinha. Onde foi que eu ia a Ayrton Senna, rapaz? Ayrton do Santa Terezinha. Alô, Ayrton. Bom dia, rapaz. Está aí expondo aí sua moto, né? Está certa, a moto do papai. Valeu. Vamos lá. Vamos seguir as mensagens. Tem aqui lá de Márcio. Mandou muita mensagem para a gente. Muito obrigado, Alexandre. Valeu pela companhia, pela audiência diária. Tem mais. Meu amigo Valbinho, rapaz. Ligado. Sempre pela manhã. Valeu, Valbinho. Encontrou, viu, gente? Ele encontrou a câmera. Grande abraço, meu amigo. Vamos lá. Tem mais. Para finalizar as mensagens, por favor, coloca aí. Jardel, bom dia. meu filho Rian voltando às atividades na escola. Está certo, Rian. Em casa, com a mãe, estudando. Valeu. Obrigadão pela audiência. E tem a última mensagem, as últimas. Vamos ver. Bom dia. Oi. Olá. Colocou para a gente, não colocou o nome. Telefone final 9788. E tem a galeraça aí, ligada com a gente pela manhã. Valeu, turma boa. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigado pela audiência. Vou ficando por aqui. Tchau, gente. Eu volto amanhã, bem cedo, às 6 horas da manhã. Conto com você.